Tive uma foto de um casamento que eu fiz aqui da Marine que trabalha aqui na equipe Bipro Fotografei o casamento da Marine e olha só, tinha outros dois fotógrafos que eram os fotógrafos oficiais do evento Então eu tinha que cuidar pra não aparecer na foto deles e muitas fotos eles acabaram aparecendo nas minhas fotos E aí o que que acontece? A gente remove né? Então olha só, essa ferramenta que eu falei que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem É aquela ferramenta em que você usa o laço, faz uma seleção no que você quer remover E aí você vai em editar, preencher, tá? Tem um atalho pra isso que é o Shift F5, famoso Shift F5 Você vai colocar aqui a opção sensível a conteúdo Eu sei que muitos de vocês já conhecem isso, mas eu vou trazer uma surpresa ainda, olha só Sensível a conteúdo, você dá um ok e o Photoshop usa a inteligência artificial Ele faz uma leitura de toda a fotografia, nesse caso de toda a fotografia E preenche essa seleção com as informações e os pixels que ele acredita serem os melhores pixels pra colocar ali dentro Só que essa inteligência artificial não é tão inteligente assim Por que? Porque ele vai colocar muitas vezes coisas que não devem ser colocadas como ele fez aqui ó Olha só, isso aqui tá errado Concorda comigo que essa parte aqui não faz sentido nenhum, ele copiou daqui ó Então essa ferramenta ela existe desde a versão CS5 do Photoshop, isso deve fazer mais de 10 anos E ela foi assim, simplesmente assim por muito tempo Você simplesmente contorna com o laço, aperta Shift F5 e dá um Enter Não tinha o que fazer Era isso e aí você aceita o que vier e parte disso usa como ponto de partida pra melhorar Porque na maioria das vezes não fica perfeito Só que, assim como tudo evolui, essa ferramenta também evoluiu Olha só, vou fazer uma seleção um pouquinho mais cuidadosa aqui Cortar os pés e eu já volto pra ajustar eles Ó, cortei os pés aqui, não ficou muito legal Segura Shift, ajusta, segura Shift e ajusta a parte que faltou preencher a seleção Ok Ao invés de simplesmente usar essa ferramenta como a gente tá acostumado a fazer O que que eu vou fazer? Eu vou usar a evolução dessa ferramenta Que tá aqui ó Editar, preencher com reconhecimento de conteúdo É diferente Sabe por que que é diferente? Porque quando eu aperto aqui, eu não tenho só que dar ok Essa ferramenta antiga ela não dava opção nenhuma Quando eu aperto aqui, ele abre uma interface nova dessa ferramenta Pode ver que ele tirou as ferramentas, ele tirou as paletas Ele mudou a barra de opções da ferramenta E agora eu tenho como se fosse quase como se eu tivesse num aplicativo diferente Ou num plugin diferente E qual que é a diferença? Agora o Photoshop, ele não necessariamente lê a foto inteira pra preencher aquela seleção Então muitas vezes ele coloca tipo É muito comum você usar o Shift F5 e ele colocar uma cabeça onde você tá tentando limpar Ou colocar um pé, né? E nesse caso, agora, por exemplo, eu não quero, ó, vamos ver aqui Ele dá até um preview, ó Eu não quero que ele use os noivos como referência pra preencher essa seleção Então eu vou tirar essa seleção verde deles, ó Eles não vão ser mais considerados pra preencher a seleção Aí vamos ver, tá dando algum outro problema aqui? Vamos chegar mais pertinho Chega pertinho Olha aqui, olha só, tem uma parte aqui, ó Que não tá muito legal Então eu vou limpar mais Eu vou tirar a árvore, eu não quero colocar a árvore ali Eu vou tirar isso daqui Que eu não quero colocar também Eu não quero colocar essa outra fotógrafa aqui Então ela vai sair Eu não quero colocar esse pedaço de madeira Eu não quero colocar esses pedaços de madeira aqui Tá? Nem esse aqui que ele tinha colocado antes E aí eu vou limpando O que eu não quero que o Photoshop use como informação Pra fazer essa correção Eu vou tirando E aí eu vou deixar só o que serve Só o que serve, ó Vamos ver Olha só Ficou muito melhor Mas obviamente ainda não tá perfeito Só que eu tenho toda essa coluna da direita aqui pra trabalhar Então além de eu poder personalizar o que ele considera na hora de preencher o interior da seleção Eu posso alterar essas outras opções aqui, ó Adaptação de cores Ah, vamos ver Tenho nada, tenho padrão E aí você troca a opção e olha Pra o resultado da prévia aqui, ó Alta não ficou bom Muito alta também não Eu acho que o padrão aqui ficou melhor Depois Adaptação da rotação Vamos ver Olha, deu uma mensagem aqui Olha só Agora sim Adaptação da rotação baixa Médio Vamos ver Também ficou bom Alta Não tão bom Máxima Ficou bom Máxima Gostei Olha só Então eu alio mais de uma ferramenta pra fazer uma correção Que se você vai fazer isso aqui com carimbo Vai dar trabalho E aí eu dou um ok E ele preenche o interior dessa seleção E obviamente não ficou perfeito, ó E aí você vem com o carimbo E dá o último retoque manual ali Que às vezes é inevitável Usa um fluxo baixo pra mesclar muito bem Ó Cria uma transição legal aí Dá uma rabiscada Que você consegue fazer uma transição perfeita De correção, ó Dá pra tirar aqui Se essa luz do sol não tá legal Tira e coloca grama E aí você vai pegando prática com o carimbo Vai limpando, ó E aqui em cima não precisou fazer nada Ele já corrigiu